Oi, bom dia, tudo bem por aí? Eu tô agora aqui em casa, no meu computador, onde que eu passo uma boa parte do tempo, aqui ó, fazendo alguns trabalhos que foram desenvolvidos através das nossas redes sociais. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito dessas nossas redes sociais, que cada vez mais, cada vez mais, nos traz pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as regiões, nos traz pessoas que estão vendo as nossas gravações há uma vez, nos traz pessoas que já estão, já conheciam, mas não seguiam, nos traz pessoas, até mesmo aquelas que perderam o pai, aí o vô, e tem muita recordação, muita lembrança, nos traz essas pessoas também, que elas se emocionam muito até com o vídeo do vô, quando elas veem o vô lá, elas vão lá visitar o pessoal, vai visitar o vô, elas veem o vô pessoalmente, elas já começam às vezes assim, a se emocionar, até de chorar, é isso mesmo, até de chorar, por conta de estar vendo o vovô Anésio. Bom, eu estou falando tudo isso para vocês, porque hoje, agora, estamos aí numa fase de muito, muito, mas muito crescimento, e isso tudo, eu posso dizer para vocês, que isso tudo, é algo que vem de Deus, não tem como, não tem outra explicação, isso tudo é algo que vem realmente de Deus, porque eu falo isso, assim, todas, 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 todas as coisas que acontecem, todas, sabe, todas as coisas que, nós vivemos nesses, aí, praticamente três anos, porque agora em julho, vai completar três anos, todas essas emoções que nós vivemos, todas essas coisas que nós conhecemos, que nós aparecemos, todos os lugares que nós chegamos, a dimensão do trabalho, da proporção que se tornou, é muito grande, é muito grande mesmo, sabe, justamente isso, faz com que nós, cada vez mais, obtemos coisas melhores, e é sobre isso, que eu gostaria, de agradecer vocês, por estarem com a gente, sabe, por acreditarem, no nosso trabalho, por ver, a nossa simplicidade, e se identificarem, com a nossa simplicidade, porque realmente, isso tudo, que a gente está vivendo aqui, é algo que, é espiritual, não tem como, a gente considerar, que, isso tudo, que está acontecendo, não é uma permissão de Deus, porque nem nós mesmos aqui, conseguimos, entender, quantas e quantas e quantas bênçãos, que acontecem na nossa vida, quantas e quantas bênçãos, que nós vamos recebendo, isso tudo, é muito importante, é muito importante, por quê? porque faz parte, 100% do reconhecimento, sabe, do reconhecimento, é isso mesmo, o reconhecimento, que sem Deus, nós, não somos nada, entende, que nós precisamos de Deus, que nós estamos, sempre, assim, ao depender, totalmente, da força e da vontade, de Deus, e às vezes, quando eu falo Deus, eu falo assim, em todas as linguagens, de comunicação, no ser, de espiritualidade, de luz, mais elevado, que, se responsabiliza, por toda a parte, de criação, é o criador, disso tudo, né, a gente, pode ir para outras, questões, tais como, a energia positiva, sabe, são várias as traduções, mas é uma coisa só, e você sabe, que, faz toda a diferença, dentro do seu coração, e, e a gente percebe, o quanto difícil é, tudo isso que está acontecendo, é, de, de, de trabalho, de fazer as coisas, darem certo, e a quantidade de coisas, que a gente está conseguindo fazer, por exemplo, aquela reforma, na casa dos meus avós, aquilo era um sonho, era um sonho, era um sonho de menino, porra, é uma coisa que, eu pedia para o meu, para o meu Deus, sabe, falava assim, Deus, quando, quando, eu ficar mais velho, isso eu era pequeno, 12 anos, 15 anos, quando eu ficar mais velho, eu quero, é, cuidar, eu quero cuidar, é, dos meus avós, sabe, eu gostaria de poder ter um trabalho, em que eu consiga pagar para eles, um plano de saúde, esse era o meu sonho, meu sonho mesmo, era, era ter a condição de pagar para os meus avós, um plano de saúde, eu falei, eu vou trabalhar muito na minha vida, eu vou conseguir, olha só, era, era, essa era a minha afirmação, hoje, hoje, é, com a minha inocência, de criar conteúdo, e com as minhas, atrapalhadas, ao fazer o conteúdo, é, foram, 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 foram anos, e anos, e anos, que eu, aprendo, é, sobre, tudo, nas redes sociais, inclusive, agora, por exemplo, agora é um horário de manhã, é nove horas da manhã, eu estou aqui no computador, trabalhando, na nossa, na nossa questão de grade, de conteúdo, de programação de conteúdo, é, o conteúdo, ele é programado, para entrar, faz momentos, entende, então, a gente, tem uma programação, de conteúdo, ah, mas, cara, é, por exemplo, vou dar uma ideia, sobre, que eu aprendi aqui, que eu acho legal, compartilhar, mas, como você, posta muito vídeo, repetido, a, a gente, não consegue acompanhar, não consegue saber, quando que é o vídeo, nós, nós, desenvolvemos, um sistema, em que, a gente, organizar, o conteúdo, por título, por legenda, por, por, capa, tudo, e são conteúdos, que não necessariamente, é, tem a necessidade, de precisar, de, um dia, específico, certo, para ser, engraçado, entende, então, isso, isso fez com que, esse olhar, que eu, eu vejo, que eu trouxe, para cá, traz resultados, positivos, até hoje, até hoje, eu faço, coisas aqui, que eu tenho resultado positivo, então, a gente, hoje, a gente, entende, o quanto, cada vez mais, a nossa vida, é, vem mudando, sabe, vem mudando, vem, vem fazendo com que, a gente aprenda, e cresça bastante, e se desenvolva, e assim, também, é, ajude, é, o vovô, a vovó, cada vez mais, pessoal, eu falo assim, para vocês, é, isso tudo, é, hoje, é um sonho de criança, sendo realizado, sabe, é isso, é um sonho de infância, de querer ajudar, o meu avô, no futuro, nem tinha noção, de, de filmagem, nessa época, que eu falava isso, eu falava que eu ia estudar, bastante, ter uma formação superior, ter um, ter um cargo importante, numa empresa, e eu ia conseguir pagar, um plano de saúde, para o meu avô, se eu recebesse, um aumento de, vamos dizer, cinco mil reais, na empresa, que eu trabalhasse, e eu conseguisse, pagar um plano de saúde, para o meu avô, e para a minha avó, talvez, eu não estaria aqui, hoje, entende, como que são as coisas, entende, como que é a vida, às vezes, você está questionando, muito ali, por que eu não recebo mais, por que eu não mereço mais, por que, mas, nós, precisamos, de alguma forma, nós precisamos, tirar correntes, né, aquelas, aquelas crenças, não, eu vou crescer aqui na empresa, tudo, para que a gente, se desprenda, e se abra, para, para, para mais coisas, que são, os seus sonhos, seus objetivos, então, quando eu começo, ver cada ponto, também, né, de toda a trajetória, das coisas que aconteceram, da forma que as coisas aconteceram, eu olho assim, eu falo, meu, eu tenho muito Deus na minha vida, eu tenho, assim, a presença de Deus, 100% no meu coração, eu, eu consigo ter, é, 100% convicção, de que se não tivesse Deus na minha vida, eu não conseguiria, atingir bons resultados, eu não conseguiria, atingir basicamente nada, e aí, quando que a gente, quando a gente coloca, o Deus na nossa vida, acontece algo, que eu acho que é muito especial, né, que você, começa a, a, ajudar mais as pessoas, você começa, a criticar menos, e tentar olhar mais para dentro, para corrigir os seus erros, as suas falhas, esquecer o que o mundo externo, está te oferecendo, e centralizar mais no mundo interno, em que você consegue, olhar para si, e melhorar cada vez mais, e dentro disso, você, você melhorando, você melhora as pessoas ao seu redor, e você melhora o mundo, principalmente hoje, com a capacidade dessa câmera, né, vocês percebem, o quanto, as pessoas, elas elogiam o meu trabalho, embora tenha, uma pequena minoria, que realmente, só vai criticar o nosso trabalho, não tem problema, quanto a isso, a gente está aqui, para oferecer, e a gente oferece, o que a gente tem de melhor, mesmo a gente não sendo perfeito, a gente aceita, que a gente não é perfeito, como as pessoas, elas, acabam aqui, trazendo, como que a gente deveria ser, como que elas acham, que a gente deveria ser, e elas esquecem, que a gente está, como uma condição humana, que aqui, por trás dessa câmera, é um humano, não é um robô ainda, um dia, vocês vão ter uns robôs, dando palestra, aqui para vocês, vocês vão ter, outras figuras, né, que falam mais rápido, compreendem mais rápido, passam a informação, mais rápida, e já nós, aqui, vamos, de alguma forma, estar cada vez mais descartados, porque, de alguma forma, o que eu trago, nos nossos vídeos, e no nosso trabalho, na internet, é esse descarte, que nós, de alguma forma, já aprendemos, que é assim, né, aprendemos que é assim, porque, é o coletivo todo, da forma que a gente, todos fomos ensinados, da forma que, tudo foi passado, que, cara, ficou velho, ele não faz mais nada, não presta mais para nada, esse é o sentimento do meu avô, ele falou assim, eu não presto mais para nada, eu sou pior que um palito de fósforo queimado, entende, por trás dessas palavras, existe uma dor muito grande, de alguém que, cada vez mais, perde as suas atividades, né, perde, de alguma forma, as suas, questões, do dia a dia, né, que poderia fazer, já não pode fazer mais, vai tendo limitações, e, dentro disso, a gente tem muito, já, essa cultura do descarte, enfim, eu acho que, mais hoje, seria só um agradecimento mesmo, a Deus, e a vocês, por, por esses longos tempos, nós, estamos felizes, em poder, de alguma forma, contribuir, cada vez mais, é, para o crescimento, né, de todas, 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 as nossas formas, de trabalhar, a gente busca sempre, o mais correto, o mais transparente, o que, realmente, exige ali, de alguma forma, é, responsabilidades, a gente sempre busca isso, a gente nunca, nunca, trouxe aqui no canal, para vocês, nada, absolutamente nada, que poderia, que poderia, é, justamente, te prejudicar, que estivesse, de alguma forma, informação enganosa, nós nunca, nunca fizemos nada disso, sempre, que tudo que a gente fez, até hoje, tendo oportunidades maiores, para a gente crescer rápido, assim, sabe, nossa, ganhar muito, mas muito dinheiro, a gente tem essas oportunidades, mas a gente não entra muito na coerência, entende, a gente espera sempre, cada vez mais, que as coisas, é, de alguma forma, entram nos eixos, e a gente possa, também, estar junto, então, tem, tem uma, uma grande, mas uma grande preocupação, aqui, por parte de nós, em, o que tudo que a gente passa, para vocês, é, seria, de ensinamento, só que, só que, o que acontece, a, a nossa, a nossa realidade, hoje, hoje, ela, é, de, mostrar, 100%, da, verdade, e, aí, se, se a gente for ver, quando a gente vê os dois velhinhos, ali, e as histórias que circulam ao redor, a gente tira um monte de opinião, um monte de conclusão, no entanto, é, é importante, a gente observar sempre o que, o quanto, é isso mesmo, o quanto Deus, Deus está próximo, é isso, cara, porque, Deus está no nosso coração, cara, e quanto Deus mais próximo de você, tiver, mais você, você, aí, do outro lado, vai conseguir enxergar coisas boas, e, quando mais Deus você tiver dentro de você, mais você vai dedicar o seu olhar para as coisas boas, para as coisas de Deus, é isso, é uma, é uma transição de, de energia mesmo, quanto mais você tiver, mais você vai enxergar coisas boas, quanto menos você tiver, mais, mais negativo você vai ser, né, é, fatal, é, 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 fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês, obrigado por estarem sempre aqui junto com a gente, agradecendo, então, a todos vocês, esse, esse período aí que, que realmente, é, nos traz muita alegria, em estar aqui, e poder proporcionar grandes coisas, ao vovô, a vovó, tá bom? até logo. Até logo.